Olá, eu sou o Newton e no vídeo de hoje a gente vai comentar aí um pouquinho sobre as cartas da V2, as cartas das costas, ok? A gente vai ver aí quais as possibilidades de jogadas, né? Não vou tentar adivinhar muita coisa, até porque a gente não tem certeza de como vai funcionar o sistema de batalha ali, mas já dá pra gente já ter uma noçãozinha boa de como fazer as coisinhas rodar, né? Pra que as cartas vão servir. Então vamos lá, cartas de réptil. Deixa eu abrir aqui, bônus seu. Você vai selecionar um aliado no próximo turno, depois que esse aliado for atacado, você vai puxar uma cartinha a mais. 3 spikes, você vai dar 3 hits, é simples, é isso. A green thorns, você vai colocar 2 stacks de poison 6 vezes, entende, você vai colocar 2 poison 6 vezes em alvos aleatórios, entendeu? Além de curar o seu ex por 20 de HP. Muito roubado, muito roubado, eu acho. Principalmente se tiver menos, se você já tiver matado algum bichinho, né? Vai ser doído isso aí. Enfim. Selecione um aliado no próximo turno, depois que esse aliado for atacado, vai refletir o 25% do escudo perdido. Desculpa, eu dei uma perdida aqui. Enfim, isso aqui é uma carta de escudo, tá? Vamos lá. Red deer, você vai... Colocar qualquer aliado, vai colocar 65 de escudo em qualquer aliado, se eu não me engano é isso. A croc, você vai escolher qualquer aliado no próximo turno, depois que o alvo for atacado, você vai colocar sangramento no atacante. Interessante, a croc vai ficar interessante, ela não vai ter aquele efeito de velocidade, mas vai aplicar sangramento, né? Sangramento vai ser tipo um poison. Enfim, vamos lá. A balun, você vai colocar fear por 4 turnos. Cara, 4 turnos? Eu realmente não sei falar pra vocês se é pouco, se é muito, porque a gente não sabe como é que é, né? Mas eu acho que deve ser equilibrado, pelo menos na concepção deles. Então a gente vai colocar fear aí por 4 turnos. Ok, beleza. A gente vai colocar sangramento por 4 turnos na cupid, na raven. A gente vai misturar um jinx na pilha de descarte do seu alvo. O que é esse jinx? Não tenho noção. Eu não tenho noção. Eu sei que, eu acho que depois você vai puxar uma carta e aí você, ao invés de puxar uma carta, você vai ter o efeito de jinx, né? Que é de não critar, se eu não me engano, de não entrar na last stand, eu esqueci. Enfim. A Pigeon Post. Olha que interessante. A Pigeon Post agora vai ter combo com a Blackmail. Só que essa Blackmail, ela vai pro seu oponente. Não sei o que a Blackmail vai fazer. Talvez a gente tenha ela aqui. Vamos lá. Beleza. Não, eu não sei o que a Blackmail vai fazer aqui, não. Pigeon Post é a mesma coisa que a Blackmail? Eu não sei como é que vai funcionar. Enfim. Kingfisher. Escolhe qualquer alvo, né? Qualquer aliado. No próximo ataque, o ataque contra o alvo vai ser refletido por 85 de dano. Isso aqui é secreto. Ou seja, você não vai mostrar o cara que você selecionou. Interessante. Kingfisher. Vai atacar todos os inimigos com 25 de dano. Ok. Vamos pro próximo. Ronin. Cara, a Ronin aqui, ela ficou muito, muito bonita a arte dela, né? E eu também achei muito interessante esse efeito dela, né? Que nem eu falei pra vocês. Ela ainda tem um efeito de dar mais dano, certo? Só é um pouco diferente. Você não vai precisar necessariamente jogar três cartas no mesmo ex. Se você vai precisar jogar outras cartas pra aumentar esse dano e dano. Enfim, é uma cartinha que vai dar muito, muito dano. Se você joga uma outra energia, uma outra carta, né? Antes de jogar Ronin, você dá aí 60 de dano. Se você joga duas cartas, você vai dar aí 80 de dano. E assim você entendeu como é que funciona. Enfim, vamos lá. Hero. Você vai puxar uma carta. Vai puxar uma carta. É a mesma coisa, só que não precisa ser contra peixe. Jaguar. Você vai aplicar sangramento por quatro turnos. Olha só, eu quero ver como é que vai funcionar esse sangramento, hein? Deixa eu já tirar o WhatsApp daqui. Pronto, vocês não estão ouvindo. Risky Beast. Você vai colocar o Weak no alvo, né? Você vai deixar ele fraco. Vai diminuir o ataque dele. No seu ex por dois turnos. Entendi. Entendi. Você dá aí 90 de dano, porém você vai ficar... É tipo a Risky Feather, entendeu? É tipo a Risky Feather do pássaro. Timber. Você vai escolher qualquer aliado. No próximo turno, depois que esse aliado vai ser atacado, você vai puxar uma Lumber Shield pra sua mão. Eu não sei o que a Lumber Shield vai fazer. Enfim, mas vai ser uma carta que deve ter algum efeito defensivo. Eu não sei. Por volta, dois hits. Amém, não é três mais, né? Amém, amém. Snellshell. Selecione qualquer alvo. No próximo turno, depois que esse alvo vai ser atacado, você mistura uma Gu na pilha de descarte do seu oponente. Não sei o que a Gu vai fazer. Não sabemos. E é isso. Garbage Swarm. Caramba, 120. Ah, só que ela gasta duas energias. Interessante. Garbage Swarm. Vai colocar dois de poison por carta de ataque jogada nesse turno. É interessante essa carta ter um custo elevado, porque... Imagina, se ela tem um custo a menos, você joga um monte de carta e joga ela sem pagar um preço a mais, né? Aí isso aumenta mais a possibilidade de poison que você joga e pode ser muito roubado. Enfim, Buzz Buzz ataca todos os inimigos, mistura um Daisy na sua carta, na pilha de descarte do seu oponente. Eu não sei o que o Daisy vai fazer. Enfim, não dá pra eu falar. Poison. Então, galera, a Poison, aqui ó, da Garry Swarm, ela vai deixar de ser uma carta que você precisa ter duas no time, ó. Então, já vai forçar as pessoas que tem time de Garry Swarm aí a vender os exes que tem, entendeu? Vai vender um pra ficar com o outro e montar outra estratégia de veneno. Sandon, olha, muito bonita essa, muito interessante, quer dizer, né? Vai colocar Fear por dois turnos, interessante. Se o alvo já tem o Fear, vai dar 50% a mais de dano. Interessante. É, vai ganhar a, opa, Scarab, ganha 30 de escudo e coloca dúvida por quatro turnos. Eu não sei se é no seu alvo, eu realmente não sei o que que essa dúvida vai fazer, né? Não sei se é uma carta. É, porque eu não lembro das outras cartas, né? Enfim, Spike Wing, vai dar 25% a mais de dano contra Shields, tá? É o mesmo efeito da carta, é isso. Aquática. Ok, aquática é os peixes, né? Qualquer alvo, você escolhe qualquer alvo e nega o próximo ataque nesse alvo. Interessante, interessante. E olha só, isso aqui é secreto, viu, galera? Então, tudo que tem de secreto aqui, você seleciona o alvo, mas você não mostra qual o alvo tá sendo, né? Então, o cara sempre vai ficar numa certa dúvida. Será que ele vai atacar ele ou vai atacar o outro? Eu não sei. Enfim, Blue Moon, vai puxar uma carta. Goldfish, se você for o primeiro Axe, né? Initial, você vai puxar uma carta. Esponja, você escolhe qualquer alvo aliado, né? Aí é o secreto de novo. No próximo turno, você vai colocar 5 de dano a mais, né? 5 de Damage Boost pra... Ok, pra o alvo que tem escudo, se o escudo for quebrado. Não entendi muito bem, temos que ver na prática. A Nemora. Sempre que isso aqui... Ah, entendi isso. A Nemora agora, sempre que for puxada, vai curar 20 de HP. Não gostei muito disso, não, viu? Vamos ver como é que vai funcionar em game. Eu acho que vai ser roubado. Acho que vai ser roubado. Você só precisa puxar a carta e você vai se curar, entendeu? Interessante, interessante. É, galera, o A2 vai mudar completamente a jogabilidade, viu? Vai mudar completamente mesmo. É, Perk. A Perk, né? Vai dar 4 hits e prioriza o alvo com menor HP. Interessante, ó. Interessante. Vamos lá. Planta. Turnip. Depois que você sumona, depois que seu oponente sumona uma unidade, você vai causar 25 de dano ao oponente. Eu não sei como é que vai funcionar a gente sumonar a unidade, né? A Shitake. Você sumona um cogumelo. Não sei o que o cogumelo faz. Beedens. Você escolhe qualquer alvo e remove os debuffs desse aliado. Interessante. Watering Khan. Você vai escolher qualquer aliado no próximo turno. Quando um aliado... Espera. Você escolhe qualquer aliado. No próximo turno, depois que um aliado for atacado, você vai puxar uma Pure Water pra sua mão. Eu não sei o que a Pure Water faz. Enfim, é isso. Mint. Você vai escolher... Você vai dar escudo pro seu time e vai colocar um buff de limpeza, né? Então, provavelmente, você vai negar um debuff que o cara jogar em você, se eu não me engano. Pumpkin. Escolhe um alvo aliado, né? No próximo turno, depois que o alvo for atacado, você puxa uma carta. Interessante. Gente. Pelo que eu tô vendo aqui, dessa V3, no caso, né? A gente vai ter uma build muito mais pensada e muito mais parecida com o Hearthstone, por exemplo. Com o Yu-Gi-Oh! Esse tipo de jogo, tá? A gente tem aqui, por exemplo, a gente tem a opção de sabotar o deck do seu oponente. A gente tem a opção de selecionar um alvo. É tipo colocar uma Trap Card no Yu-Gi-Oh! Então, entendeu? Essa Wario e Khan aqui, por exemplo, é a mesma coisa que você colocar uma armadilha virada pra baixo, entendeu? E esperar o próximo turno do oponente. Se ele atacar e cair na armadilha, já era, entendeu? Eu acho que vai ficar muito mais parecido com o jogo de cartas em si, tá? Mas a gente tem que ver como é que vai ser. Aparentemente, a questão sinérgica das coisas está bem mais pensada, né? Em montar um time inteiro com uma sinergia. Isso é interessante. Sempre abre janela pra counter e tudo mais. Abre janela pra... Ao invés de counter? Qual é o contrário de counter? Não sei. Mas, enfim. Abre janela pra você ganhar de times, perder pra outros e tudo mais. E aquilo, eu espero que o jogo não seja estressante igual é atualmente, tá? Tanto é que vocês podem ver que ontem mesmo eu parei de jogar com 35, 33 energia. Dias 34, não lembro. Eu realmente parei de jogar com o stand de energia porque eu simplesmente tô muito, muito saturado do ex, sabe? Muito saturado do ex. Mas, assim que caia essa V3, família, eu vou estudar a V3, vou passar a aulinha pra vocês e tudo mais, tá? Vou entrar de cabeça aqui de novo. E vamos lá, vamos esperar ver como é que as coisas estão. E é isso, papai. Amo vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. E eu fui.